A de cima vai numa banda né, pra colar. Aqui está seu Carlos, vou mostrar pra vocês aqui. Hoje estamos aqui no dia, dia 3, mês maio. Aí, cola bem coladinho. É assim que fazemos, gastamos pouca cimento de cola. É cimento de cola interior com 5% de cimento. Tá aqui ó, cimento de cola interior. Esse é interior, é mais barato né, custa aí R$ 8,00 o pacote. E não pode ficar pisando muito em cima. Aqui bem encostadinho na parede, acompanhando o prumo do madeirite que aí está. Tá certo? Tem um deitado, naval, tem outro de pé. Tudo no prumo, como vocês podem ver. Tá aqui o prumo, foi tirado o prumo certinho. 4 eu falei né. 2, 4, 6, 8. Um lado não vai né. Um lado porque senão vai vir. Quando for por... Isso, é isso. Põe bastante aí, que é pra colar a parte de cima. Isso, tá bom. Não tá muito bom não. Põe... Faz assim ó, torce ele. Aí, deixa ver. Isso, tem bastante aí, tá ótimo. Tá bem coladão. Não precisa trançar, não requer trançar, que a cola é super resistente. Certo? A cola é super resistente. Então vou aqui colar, que o Carlos vai atender o telefone agora, a esposa. Ó, vamos ver se eu consigo fazer com uma mão só. Aqui está. Tô usando uma mão só. Esse bloco é 29. 29, 14, o 14, o 19. Certo? Aí nós vamos levar as paredes. E amanhã, então, a gente... A gente reboca. Vamos aqui rebocar. Aí. Ó, vem o Carlos, vem com ela. Ótimo. Só isso. Muito rápido. É que chegamos agora, né? Tá meio devagar assim, mas vai aquecer ainda. Ainda vai ficar bom. Aí amanhã a gente tira a parede, reboca. Vamos... Vamos já rebocar hoje mesmo. Deixar rebocadinho, na verdade. A partir daqui que estiver pronto, a gente já vai deixar rebocadinho, prontinho. Amanhã é só pintar e... Estalar aqui, ó. Eu vou fazer as paredinhas aqui. Para fazer um telhadinho aqui, ó. Aqui nós temos uma porta aqui embaixo. Tem uma porta. Então, vou levantar aqui a parede quadradinho. E vou fazer o telhadinho por dentro, pra ficar bonito. Por dentro. Fazer um aparato aí para... Ficar lindo e maravilhoso e acompanhar... O muro aí, né? É aqui que vai ser o telhadinho. Então, vamos fazer as paredes. Com três blocos. Direto. E vamos fazer o telhadinho. Aí está. Cimente cola. Com cinco por cento de cimento. Cinco. Cinco por cento de cimento. Quer dizer, uma colher zona de cimento. Faz a outra pra cá, mas... Faz mais uma fiada lá. Faz mais uma. São três. Só com três. Faz outra lá em cima. Vamos, tio? É pra ver se aqui caiu com a... Não, não precisa se preocupar com aqui. Você tem que fazer lá primeiro. Termina lá a fiada lá. Aqui é outro papo já. Isto. A última demonstração aí. Pra vocês verem que é fácil. Olha aí. Isso. Não precisa cruzar. Então, não há problema de estragar bloco. Destruir. Fazer entulho. Então, é uma maneira também de não construir entulho. Porque, na verdade, quebra, quebra nas paredes aí. E faz entulho, certo? Aqui nós vamos levar ela rebocada e pintada. E vamos montar as paredes pré-modada. Aqui em cima. Vocês vão ver, ó. Vamos montar aqui. Certo? Sem usar o vizinho pra fazer andame. Sem usar o vizinho pra fazer sujeira. Ou até cair alguma coisa e a gente vai limpar lá no vizinho e tal. Na hora de emendar as paredes. Mas é coisa mínima. Né? Não vai precisar fazer andame, furar a parede. Correr risco, ficar pendurado pra tá rebocando. Vamos rebocar ela aqui. Vocês vão ver. Tá certo? E assim estão. O senhor ali tá fazendo o seu acabamento na laje. Para nós mudar a caixa. Tá lá, ó. Ó lá. Dando os últimos acabamentos finais. Exterminando lá a lajinha. Que bonito está. Ficamos assim. Aqui está o meu beirãozinho. A tabela que eu coloquei aqui, ó. Aí. Cortei certinho lá. Fica bonitinho. Fica desenhadinho, bonitinho. E assim ela vem vindo até aqui. Estamos no acabamento, né? Vamos fazer o acabamento aqui. Vamos fechar direitinho esse vãozinho aqui da comieira e tal. Fazer os acabamentos para o moldeão, né? Fica bonito aí. Bonito e maravilhoso. Fica bonito aí.